Oh, pesquei uma sereia Pesquei uma sereia O pitibuzuou Pitibuzuou Chora seu Oliveira Chora Oliveira Sardinha tá muito mal Tá muito mal Os véio tão passando mal Passando mal O Lucas pipocou Pipocou Você é freguês desde 60 Desde 60 E o estádio nunca lotou Nunca lotou Pesquei, pesquei, pesquei sereia Pesquei, pesquei, pesquei sereia Pesquei, pesquei, pesquei sereia Ah, rapaziada Nesse só site aí quem manda é a gente Chora freguesada, chora Aqui é Palmeiras Rapaziada, os boca Palmeiras Facebook, Instagram, Youtube Segue lá, falou